E aí, eu sou o Noylan pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu vim parar num mundo um pouquinho diferente Eu estou aqui hoje no Avatar World, que é um joguinho muito legal que eu descobri E que eu fiquei com muita vontade de jogar Porque nele a gente tem um mundo todo bonitão e grandão Que tá inclusive decorado para o Halloween Mas antes da gente entrar nesse mundo inteiro A gente precisa criar o nosso personagem Para esse jogo ficar com a cara do Noylan do PKXD Aqui no Avatar World também Então, vamos começar criando aqui o nosso bonequinho, pessoal E enquanto eu tô criando o meu bonequinho Você que tá assistindo o vídeo, já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E também ativa o sininho, tá galera? E ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão, mano E eu acho que eu tô conseguindo criar um bonequinho bem bonitinho aqui dentro Mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa mudar Tipo aqui na cabeça, a gente precisa do nosso superfone Aqui não tem o fone, mas eu tenho o fone no PKXD Então eu acho que eu vou colocar um chapéuzinho desse porque eu acho fofo E a gente também tem que pintar o nosso cabelo, né galera? Porque o nosso cabelo não é dessa cor Ele é marronzinho assim E a nossa camiseta é uma camisetinha azul Tipo essa daqui desse dinossaurinho que eu achei muito, muito fofo, pessoal Agora a gente pode aqui escolher alguns shorts que eu acho que vai ficar bem legal E por último um tênis Um tênis também na cor azul Olha só como que ficou fofo E prontinho, pessoal Agora a gente tem o nosso bonequinho do PKXD dentro do Avatar World E a gente pode levá-lo pra conhecer todo esse mundo muito, muito fofo Mas antes, eu só preciso entender como que funciona isso daqui Ah, eu acho que eu tenho que apertar aqui Aí eu entro aqui e escolho meu bonequinho Pronto, agora o Noylan entrou aqui no mundo do Avatar World Dá, fala sério, vai Até que tá parecidinho comigo esse bonequinho bem fofo E ele tá com a cara bem espantado Porque ele viu uma cobra Mano, que lugar é esse que eu estou? Tá bom, aqui tem uma menininha Acho que eu posso pedir ajuda dela E eu posso conversar com ela Porque ela vai me ensinar o que que tem pra eu fazer aqui Então, me diga por favor, menininha O que que eu posso fazer aqui? Ah, galera, ela deve ser a vendedora E isso daqui é uma loja de pets Olha só que legal Mas eu ainda não tenho pet Ah, é claro que isso não é culpa da menina, né, galera? Ela ficou até triste porque eu falei meio bravo com ela Desculpa, desculpa, desculpa Já tá tudo bem, tá? Eu não tô mais bravo, eu não tô mais bravo Eu juro pra você Agora, vamos pra outro lugar aqui, galera Até logo, menininha Foi um prazer conversar com você Vamos ver aqui, galera O que que a gente tem mais... Olha, tem coisa pra gatos, mano Mas eu não tenho gato E eu tenho, na verdade, um guaxinim Então, é melhor eu continuar andando por aqui Será que eu vou encontrar alguma coisa pra guaxinins aqui? Ah, esse menino aqui, ele tá no caixa Então ele vai saber se tem alguma coisa pra guaxinins Ah, olá, tudo bem? Por acaso eu encontro aqui alguma coisa pra guaxinins? Ah, mano, você não vai encontrar Você só vai encontrar lá do outro lado, na outra loja Ah, então eu não quero ficar nessa loja, não Tchau Não tem nada de guaxinim Galera, a cidade tá toda enfeitada Para o Halloween Ou seja, tem até coisas que tão secretas aqui, ó Não consigo entrar Mas essas aqui tão brilhando Tudo bem Olha, um hospital de pets Tipo um veterinário Se eu não encontrar aqui um guaxinim Quer dizer que não tem mesmo guaxinim nesse mundo Meu Deus, se bem que aqui parece que tá todo mundo doente, galera Eu acho que eu não quero entrar aqui, não Tá, deixa eu só ver se eu consigo controlar essa médica aqui Pra ajudar o pessoal Vamos dar um remédio pra eles Vamos dar isso daqui Vamos dar isso daqui também Vamos dar isso E também vamos... Meu Deus, a pessoa aqui tá tudo bem Eita Mano, eu levantei a médica Fica deitada Não levanta Tá tudo bem Pode ficar de boas aí Ai, olha só Ela não tá mesmo bem, galera Vamos sair logo daqui Porque eu não sei ser médico Então eu tô só bagunçando as coisas Ah, essa casa aqui tem uma aranha Então eu definitivamente não quero ir nela Vamos, na verdade, nessa daqui Que parece ser... Olha, galera Agora as coisas estão melhorando Noylan, aqui é o lugar perfeito pra você, amigão Tem até uma banheirinha pra você ficar de boas descansando aí E eu tô aqui conversando sozinho, galera É melhor se for pra eu sentar em algum lugar e conversar Eu conversar com essa menina aqui que tá sentada Eita Eu derrubei a bolsa dela Oi, menina, tudo bem? Eu derrubei sua bolsa Por acaso você se importa? Ah, ela tá dormindo Ela nem viu eu conversando com ela Ah, agora sim Ela tá falando comigo, galera Desculpa mesmo Eu não sabia que essa bolsa era sua Toma ela de volta aí pra você Ah, meu Deus Eu acho que eu tô conversando Os assuntos nada a ver com a menina Porque ela ficou até dormindo aqui E isso me deu um pouco de sono também Mano, que legal esse jogo Eu posso fazer o que quiser Eu posso ficar de boas Posso dormir Ou então posso ir tomar um cafezinho Porque aqui nesse moço também tem café, galera Olha só que legal Então eu posso sentar aqui e pedir pra ele um café Por acaso o senhor poderia me dar um café? Eu estou esperando, tudo bem? Ah, muito obrigado, galera Olha, mano Eu tô tomando um cafezão Olha só Ele fica na minha mão E eu posso beber Nossa, isso tá muito, muito gostoso Obrigado, senhor bigode Isso daqui tava maravilhoso, cara Eu adorei Eu adorei Tá, vamos continuar olhando esse lugar Pra ver o que mais tem, galera Eu já vi que tem uma banheira Que eu já fui E tá muito refrescante A gente também tem Uma bomba de colchão inflável Mas o mais legal disso tudo Tá aqui atrás Que é a piscina Mas antes da gente ir na piscina Vamos aqui, ó Dar uma volta por esse mundo Olha que legal Tem um garotinho tocando o piano Vamos ficar aqui Olhando a música que ele tá tocando No piano Ah, mano Que legal isso daqui É, eu acho que meu drink já não tá muito bom Eu não quero mais esse drink Vamos deixar ele em cima da mesa Nossa, mano Você toca muito bem o piano Parabéns Eu queria saber tocar igual você Ah, é Meu Deus, tá bom Eu acho que ele ficou bravo com o piano Brincadeira Falta tocar Falta tocar, mano Nossa, eu acho que ele não gostou Do nosso elogio não, galera Porque ele ficou meio bravo Na hora que eu falei Que ele toca bem o piano Eu devo ter desconcentrado ele Tem uma menina Limpando uma lareira aqui Olá, tudo bem? Você precisa de ajuda? Eu também sou muito bom Limpando lareiras Você quer ver? Eu posso limpar isso daqui Que tal? Ah, eu acho que eu tô só atrapalhando ela Na verdade, galera Eu não sei limpar lareiras Então vamos vir pra cá Pra ver o que mais a gente tem por aqui Olha, uma cozinha Eu gosto de cozinhas Geralmente tem hambúrguer Vamos abrir esse lugar Pra ver se tem algum hambúrguer aqui dentro Ah, onde eu vou encontrar um hambúrguer aqui, hein? Tá, tem ovo, camarão Hum, camarão eu gosto, galera Vamos comer um camarãozinho? Noyla, toma esse camarão Noyla, você não gosta de camarão? Noyla, lógico que você gosta de camarão, cara Pega o camarão Eita Nossa, galera Camarão gostoso Mas meio que tava cru Eu acho que não tava tão gostoso, não O que mais que dá pra gente comer Mesmo cru aqui Hum, chantilly Toma, Noyla Come o chantilly Noyla, come o chantilly Noyla, come o chantilly Agora Ele não quer comer? Tá, galera Eu acho que a gente preferia o camarão mesmo Vamos lá pra gente dar um tibum na piscina Então, eu quero ver se isso vai ser legal ou não Vem aqui, Noyla Vamos dar uma passadinha pra lá Beleza Agora você vai dar um super salto Não, você já entrou Meu Deus, eu tô tirando meu chapéu, galera Tá, vamos entrar aqui na piscina Entra na piscina direita Entra na piscina Entra na piscina Não, para de conversar sozinho Para de conversar sozinho Você vai pular na piscina agora 3, 2, 1 E... Salto mortal Que coisa mais legal, mano Não sabia que dava pra fazer isso nesse jogo Olha só que legal, galera Eu quero dar outro Eu quero dar outro Porque tem mais pulos pra gente fazer Aqui, ó A gente também pode dar um De barriga Na verdade, esse era o bomba Esse era o bomba O outro foi o salto mortal Esse foi o bomba E esse é o de cabeça, mano É o de ponta De ponta Uou Que legal Eu adorei jogar esse joguinho E o mais legal de tudo É que ainda tem muitos lugares Pra gente poder Conhecer Nesse jogo novo, mano Então Se vocês quiserem que eu continue jogando esse jogo Não esquece de comentar bastante aqui pra mim Sabe por que, galera? Porque eu sou um novo aqui nesse jogo Então Eu quero aprender a jogar mais dele Tudo bem? E se vocês também quiserem que eu aprenda É só comentar aqui embaixo Que no próximo vídeo eu volto Tudo bem, pessoal? E então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau